Carta de Tiago, capítulo 1 Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Um irmão que é pobre, deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. e quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida, pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos, e tudo que é perfeito, vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora, e logo esquece a sua aparência. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta. Ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições Tiago, capítulo 2 Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre, e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem Ah, este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem, ô pobre, fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. E estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso, não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem a lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito Ane os outros como você ama a você mesmo. Mas, se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando e a lei os condena como culpados. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse Não cometa adultério Também disse Não mate Mesmo que você não cometa adultério será culpado de quebrar a lei se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Quando Deus julgar Não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer? Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. se não vier acompanhada de ações é coisa morta. Mas alguém poderá dizer Você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo Então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Seu touro! Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raab quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto assim como o corpo sem o espírito está morto assim também a fé sem ações está morta. Música Tiago Capítulo 3 Meus irmãos somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja pois vocês sabem que nós os que ensinamos seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio grande como é empurrado por ventos fortes ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena ela se gaba de grandes coisas. vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Um fogo que vem do próprio inferno ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens os pássaros os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao senhor e pai como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. mas se no coração de vocês existe inveja amargura e egoísmo então não mintam contra a verdade gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu ela é deste mundo é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e é também pacífica bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia produz uma colheita de boas ações não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. e é o De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada a esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois, se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece a lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto. Se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo seu orgulho é mal. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. O que vocês deveriam fazer o bem e não faz. Tiago, capítulo 5 Agora, ricos, escutem. Chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem. E essa ferrugem será testemunha contra vocês e, como fogo, comerá o corpo de vocês. Nestes últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas e não têm pagos salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra e estão gordos como o gado pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes e eles não podem fazer nada contra vocês. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, Quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim quando for sim e não quando for não, para que Deus não os condene. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse e durante três anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez e então choveu e a terra deu a sua colheita. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e outro fizer voltar para o bom caminho, lembrem disto. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. E aí E aí E aí E aí E aí